O Palmeirense, galera palmeirense, que jogo maluco foi aquele ontem, pelo amor de Deus, haja coração, o Palmeiras adora fazer o torcedor palmeirense passar mal, porque ontem, o que aconteceu ontem na Arena Castelão, pelo amor de Deus, haja coração, torcedor palmeirense, no final de tudo, deu tudo certo, poderia ter sido bem melhor se o Palmeiras tivesse vencido, mas, da forma que estava acontecendo, onde o Palmeiras tinha tudo para perder a partida e perder a liderança do Brasileirão, porque a Mulambada ganhou do América Mineiro, e em certo momento da partida, o Flamengo era líder, e o Palmeiras com muita raça, com muita vontade, com muita garra, e um momento ali que o Piqueires erra o chute, a bola sobe, foi um lance ali bizarro, o Murilo foi muito bem, cabeceou ali para dentro ali, chegou o Zé Rafael, e empatou a partida, meus amigos palmeirense, empate muito importante, que mantém o Palmeiras na liderança do campeonato brasileiro, estou vendo muitos torcedores ainda criticando, criticando o Abel Ferreira, por conta dos três zagueiros, galera palmeirense, calma, ontem, o Marco Rocha só jogou, porque o Luan, está machucado, porque os três zagueiros ali, Luan, Gustavo Gomes e Murilo, por isso que o Marco Rocha jogou ontem, meus amigos palmeirense, então, não tenho para que ficar todas essas críticas, num momento decisivo, num momento importante, onde falta três rodadas, e o Palmeiras é líder do campeonato brasileiro, e só depende de nós, vamos jogar agora dentro da nossa casa, contra o América Mineiro, Palmeiras tem tudo para ganhar essa partida, então, calma torcedor palmeirense, vamos passo a passo, e deixa eu falar uma coisa para você, você sabia que na próxima rodada, nesta quarta-feira, pode definir muita coisa neste campeonato? Escuta aí, uma vitória do Palmeiras, uma vitória do Galo contra o Flamengo, e o Botafogo não vencendo o Coritiba fora de casa, o Palmeiras jogaria contra o Fluminense pelo título do campeonato brasileiro, um negócio maluco é esse campeonato brasileiro, então, essa rodada pode ser fundamental para o nosso grandioso Palmeiras, o Galo que vem muito bem, vem fazendo a melhor campanha do segundo turno, tem condições sim, de ganhar do Flamengo, lá no Maracanã, meus amigos palmeirense, então, vou repetir, uma vitória do Palmeiras, uma vitória do Atlético Mineiro contra o Flamengo, e o Botafogo não vencendo, pelo menos, o empate contra o Curitiba, a gente joga o próximo jogo contra o Fluminense, se vencer campeão brasileiro, meus amigos palmeirense, então, vamos se animar, vamos se alegrar, vamos acreditar, vamos confiar no nosso Abel, nos nossos jogadores, vamos ganhar este campeonato brasileiro, meus amigos palmeirense, porque depois de tudo que aconteceu no jogo de ontem, a gente não acreditar que o Palmeiras vai ser campeão brasileiro, aonde o Palmeiras estava perdendo, aonde o Palmeiras perdeu a liderança, aonde o Gustavo Gomes foi expulso, aonde o time do Fortaleza perdeu um gol feito, porque se ele faz aquele gol ali, acabou, o Palmeiras tinha perdido a liderança, e o Flamengo iria para a liderança, ia ser complicado, meus amigos palmeirense, então, para que ficar desconfiando, meus amigos palmeirense, é momento para a gente se unir e acreditar cada vez mais neste campeonato brasileiro, dois jogos dentro de casa, América Mineiro e Fluminense, volto a dizer, o Fluminense não vai fazer esforço nenhum para querer ganhar do Palmeiras, eles não querem que o Flamengo seja um campeão, eles não querem que termine a temporada com a torcida do Flamengo, o elenco do Flamengo, a instituição Flamengo, comemorando neste final do ano, meus amigos palmeirense, então, calma, que vai dar tudo certo, se Deus quiser, meus amigos palmeirense, a gente tem dois desfalques importantes para o jogo aí, contra o América Mineiro, o nosso Gustavo Gomes, que foi expulso, e o nosso lateral Mike, que tomou o terceiro cartão amarelo, está suspenso contra o América Mineiro, meus amigos palmeirense, mas mesmo assim, temos total condições de ganhar do América Mineiro, aqui na nossa casa, e a gente manter a liderança do campeonato brasileiro. Mesmo se não acontecer isso, do Palmeiras ganhar do América contra o Fluminense, pode até ser campeão, mesmo se não acontecer, tem que ganhar do América, tem que ganhar do Fluminense, e na última rodada contra o Cruzeiro, fora de casa, tem que ir com tudo nesse jogo para ganhar e ser campeão brasileiro. Meus amigos palmeirense, eu acredito muito que isso vai acontecer. E você acredita? Depois de tudo que aconteceu ontem, depois de tanto sofrimento, depois de haja coração, depois de uma falta de ar, depois de um aperto no coração, uma dor no peito aí, depois de tudo que aconteceu no jogo de ontem, a gente aí não vai ganhar esse título? Eu acredito muito, meus amigos palmeirense. Então coloque aqui a sua opinião, se você também acredita nesse elenco do Palmeiras, que a gente pode ganhar este brasileirão, e ganhar esses três jogos. Detalhe, né? Se acontecer aquilo que eu falei, a gente pode ser campeão no jogo contra o Fluminense. Mas mesmo se não acontecer, três sinais e ganhar esses três jogos, meus amigos palmeirense. Então já vamos ouvir aqui a voz do torcedor palmeirense, que tem voz e vez aqui no canal. E o primeiro áudio de hoje é o grande Newton de Poções Bahia. Vamos ouvir. Tem que jogar muito. Vitória não, empate, né? Amém. Segue o líder, meu amigo Newton de Poções Bahia. Um grande abraço pra você, meu amigo palmeirense. Tamo junto e é nóis. Muito obrigado pelas palavras de apoio aqui para o momento complicado do canal Verdão Campeão. Muito obrigado. Grande abraço, meu amigo Newton de Poções Bahia. É, foi um empate, mas por tudo que aconteceu, um sabor de vitória, principalmente por manter a liderança do campeonato brasileiro. Meu amigo Newton, tamo junto e é nóis. E vamos que vamos. Vamos já para o próximo áudio. É o amigo Edvaldo, mandando o seu segundo áudio aqui no canal Verdão Campeão. Então, seja muito bem-vindo, meu amigo palmeirense. Vamos ouvir. Olá, Jean. Boa noite. Bom dia. Então, Jean, aqui é o Edvaldo, do Ceará. É com muito prazer estar participando mais uma vez, para a segunda vez, do seu canal Verdão Campeão, né? Então, Jean, falando do jogo, né? Na minha opinião, a Bel Ferreira escalou o time muito mal, né? E as substituições, no meu ponto de vista, também não foi nada bom. Então, causou esse resultado, né? De empate, que não foi bom, né? Mas, na verdade, também não foi ruim, né? Ruim teria sido se tivesse perdido, né? Com certeza. Mas, é isso mesmo. Vamos acreditar que o Verdão ainda tem chance, né? E eu acredito sim que ele ainda tem. É isso. Quem tem mais, tem onze. Quem não tem, corre atrás. Grande abraço, Jean. Grande abraço, meu amigo Edvaldo. Tamo junto e é nóis. Olhe bem, meu amigo Edvaldo. Na minha opinião, o Abel não escalou mal. O Marco Rocha só entrou porque o Luan está machucado e não pôde jogar esse jogo de ontem contra o Fortaleza. Porque o time é esse. Se a gente hoje está na liderança, é graças a esse time que jogou ontem. Esses jogadores, esse esquema tático do Abel Ferreira, que a galera está tanto metendo um pau aí no esquema tático de três zagueiros. Mas, foi após essa mudança do Abel Ferreira, que o Palmeiras começou a ganhar um jogo atrás do outro. Uma grande sequência de vitória que botou o Palmeiras na liderança do Campeonato Brasileiro. Então, calma, meus amigos palmeirense. Vamos só acreditar. Vamos só confiar, meus amigos palmeirense. Então, meu amigo Edvaldo, um grande abraço para você. E vamos para o próximo áudio. É o amigo aí, Sebastião de Maringá. Vamos ouvir. Olá, meu amigo Jean. Ufa! Aqui é o Sebastião de Maringá, Paraná, hein? Que sufoco, hein, Jean? Muito sufoco. Mas quem tem mais, tem 11, quem não tem, corre atrás. Ô, Jean, mas vamos falar a verdade, hein? O que está acontecendo com o nosso treinador? Porque ele sabe que com dois laterais aí não dá. Com o Marco Rocha, não dá. Não sei se você já percebeu, meus amigos palmeirense. O Palmeiras tem tomado muito gol do lado do Marco Rocha. A carreira do Marco Rocha era pertencer errado há tempo, meus amigos palmeirense. Concordo sobre o Marco Rocha. A gente até a mídia mesmo enche a bola do Abel, que é um grande treinador, mas ele tem uma semana inteira para treinar o time, vai jogar com um time que joga três vezes por semana e joga mal. O Fortaleza só não fez um 4-5 gol no Palmeiras porque o Fortaleza é ruim, né? Então esse empate caiu para nós do céu, mas eu vou te falar, velho. Jogar com o Marco Rocha e Mike e Richard Hilton não dá certo com o Zé Rafael, na minha visão. E Breno Lopes lá na frente com o Ender, pode esquecer, tá? Mas isso é a minha opinião, meus amigos palmeirense. Mas quero mandar um abraço para todas as galeras que são fãs do seu canal e que que possam abençoar o nosso verdão, que nós possamos passar a mão nessa décima segunda taça aí. Amém, Deus que venha. Um abraço a todos, todos participantes do seu canal, viu, Jean? Principalmente a nossa torcedora Raiz aí, Marina, Guarante Lê de Porto Ferreira e muito mais outros aí. Então, é nóis. Me avante, palestra. É nóis, meu amigo Sebastião. Um grande abraço para você, meu amigo palmeirense. Então vamos que vamos. Olha bem, meu amigo Sebastião. Não é que jogou com dois laterais ali, né? O Marco Rocha estava ali jogando como um terceiro zagueiro, como jogava ali o Luan. Estava ali no lugar do Luan. Então não era dois laterais. Apesar que os dois são laterais, mas no esquema tático ele estava atuando como um zagueiro, como um terceiro zagueiro, meu amigo Sebastião. Então não tinha o que fazer. Colocar o Naves? Se o Abel não colocou o Naves, é porque é uma prova que eu acho que ele não confia no garoto Naves para esse esquema de três zagueiros. Então, meus amigos palmeirense, aonde tem que ter uma certa experiência, porque vai ter alguns momentos que ele vai ficar sozinho ali e pode perder a bola, né? Apesar que ontem teve um lance ali do Mike que matou o torcedor palmeirense do coração, hein? Pelo amor de Deus, Mike, querer parar ali achando que o juiz iria dar falta, confiando no juiz, isso não pode acontecer de forma alguma, meus amigos palmeirense. Então, calma. Estamos no caminho certo. Se mantemos na liderança. Então, isso é o mais importante neste exato momento, meus amigos palmeirense. Vamos lá para o próximo áudio. É o amigo José Luiz. Vamos ouvir. Boa noite, Jean. Tudo bem, meu amigo? Aqui é o José Luiz de Carapicuíba, São Paulo. Esse aqui é um jogo complicado. Ele já empatou 2x2 com Fortaleza. Continuamos o líder. A Mulambada ganhou o jogo desde 3x0, mas é assim. Nós só dependemos de nós. Nós ganhamos os três jogos, nós somos campeões, né? E agora vamos pegar o América, quarta-feira. Depois, na última semana, pega o Fluminense e o último é o Cruzeiro. E esses três jogos, três finais, entendeu? Mas foi um jogo muito difícil, que nem eu falo. Essa data fica, só trabalho o Palmeiras. O Palmeiras, para mim, não entrou bem. Entrou o time, para mim, cansado. O Fortaleza melhor, saíram na frente, mas o Palmeiras, no final, tem uma postura de time campeão, entendeu? E eu acho que, com fé em Deus, depois desse empate, nós vamos sagrar campeão, se Deus quiser. Amém, amigo. Nesse que vem, meu amigo, eu vou mandar fazer um pique pra você, pra ajudar no seu canal. Muito obrigado. Um abraço pra você, pra sua esposa, Juliana Vidal, pra nossa amiga Marinala, nossa amiga palestrina Raiz, e pra todos os palestrinos. E nós estamos juntos, quem tem mais tem onze, quem não tem corra atrás. E avante palestra. Avante palestra, meu amigo José Luiz. É isso aí. É com essa animação que a gente tem que estar hoje, meus amigos palmeirense. Acreditando, tendo fé no nosso Palmeiras. Palmeiras é líder. Só depende de nós mesmo. Não podemos vacilar, lógico. Mas, parece que o Palmeiras foi goleado ontem e perdeu a liderança, porque estou vendo um monte de torcedores, triste, chateado, não acreditando, porque empatou ali com o Fortaleza ontem, meus amigos palmeirense. E não pode ser desta forma. A gente sabia que o jogo lá iria ser complicado, iria ser difícil. E foi difícil. E empatamos. Não perdemos a liderança. Não perdemos a esperança. Temos que acreditar até a última rodada, meus amigos palmeirense. Então, vamos lá para o próximo e último de hoje. É o amigo aí, Alexandre, de São Paulo. Vamos ouvir. Boa noite, Jean, do canal Verdão, campeão. Quem tem mais tem 11, quem não tem, corra atrás. Bom, a primeira das coisas que eu vou falar é... Eu confesso que eu não gostei do jogo de hoje. Gente, o Palmeiras saiu perdendo, não sei o que aconteceu. Aí depois ele conseguiu empatar. Tinha a chance de... De virar? Tinha. Era uma grande chance para nós virar e conseguir 65 pontos. Beleza. Sobre o negócio de Gustavo Gomes. É o segundo jogo que fica suspenso. O primeiro, nós foi... Ele foi suspenso contra a partida contra o Internacional. Ele não jogou. E agora não vai jogar contra o América. Eu acho muito esquisito essa partida. Porque ele não encostou, não fez falta essa coisa. E o juiz foi lá e deu cartão vermelho para ele à toa. E expulsou o nosso capitão. Nós estamos sem o Luan. O Zague, nós estamos sem o Gustavo Gomes agora. Agora, não sei como vai ficar esse campeonato. Esse campeonato está meio doido agora. Tomara que nós sejam campeões. Se Deus quiser, nós vai ser campeões. Acredita, amigo. Eu espero que o Palmeiras consiga ganhar os outros jogos. Não adianta empatar. Porque se nós empatar, o Flamengo vai ser ele ganhar. Ele vai ser o líder e vai ser campeão. Então, nós temos que sair a vitória atrás de vitória. Porque senão, nós estamos ferrados. Falta o quê? Uns três jogos. Se nós não fizermos isso, nós estamos lascados. Bom, era só isso que eu queria dizer. E quem tem mais tem onze. E quem não tem, corre atrás. Um abraço para você e para sua esposa. E para todos os torcedores do Palmeiras. Inclusive para a nossa amiga Marinalva, torcedora raiz do Palmeiras. Entendeu? Essa é a região. Valeu e tchau. Valeu, meu amigo Alexandre de São Paulo. Um grande abraço para você, meu amigo palmeirense. Tamo junto e é nóis. Olha bem, meu amigo Alexandre. Eu acredito muito que se o Gustavo Gomes não tivesse sido expulso naquele exato momento. Se não tivesse nenhuma expulsão ali do Palmeiras. O Palmeiras iria ganhar esse jogo, hein? Porque o Palmeiras começou o segundo tempo muito bem. Atacando, tendo uma posse de bola. Com mais vontade da primeira etapa. Porque o primeiro tempo do Palmeiras foi horrível. E voltou muito bem. Jogando bem. Indo para cima. Parecia que iria sair o gol do empate. A qualquer momento. Da forma que o Palmeiras estava jogando. Aí aconteceu esse lance aí do Gustavo Gomes. Que foi um baque para todo mundo naquele momento. Foi falta. E como era o último homem realmente. Se o Gustavo Gomes não derruba ali o cara. O cara iria sair na cara do gol. E a chance de fazer o gol seria enorme, né? Então ele só foi expulso por conta disso. Porque, volto a dizer. Se fosse no meio do campo. Eu acho que o juiz nem daria aquela falta ali. Meus amigos palmeirense. Felizmente perdemos o Gustavo Gomes para a próxima partida. Mas vamos que vamos. Seguindo, acreditando. Porque faltam três rodadas. Três finais. E vamos focar nestes dois jogos que temos em casa. Palmeiras fazendo o dever de casa. Ganhando o América e o Fluminense. A gente fica muito próximo de ganhar este campeonato brasileiro. Meus amigos palmeirense. Então vamos acreditar. Um grande abraço para você. Assista a Gorinha. Que vai começar a Gorinha. É só uma parte do programa de hoje. Lá no Verdão Campeão Reac. Para ajudar a gente a poder atingir a meta lá do YouTube. Meus amigos palmeirense. Então, uma ótima segunda-feira abençoada. E quarta-feira tem mais decisão para o nosso grandioso Palmeiras. Um grande abraço. Tamo junto. Fica com Deus. E avante. Palestra.